Giro 925 Giro 925 Sandy lançou na quarta-feira o EP 10 e 39. O último álbum da cantora foi lançado em 2018. Com 10 minutos e 39 segundos de gravação, o EP tem três músicas. Uma delas, Tempo, foi escrita há 10 anos por Sandy, em parceria de seu marido Lucas Lima. Neste ano, Sandy completa 10 anos de carreira solo. Giro 925 Giro 925